Eles realizaram uma operação na vila da Guimamasa, zona sul da capital. Qual é o objetivo dessa operação? Retirar aquelas marcações e pichações dos muros de residências que estão fazendo analogia a grupo de facção criminosa aqui na capital. O Felipe Reis foi conferir os detalhes e vai trazer agora. Vamos ver. As pichações foram apagadas pelo Draco, Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. As pichações feitas por integrantes de facções criminosas servem para intimidar rivais e também amedrontar a população em Teresina. O Draco mobilizou vários policiais civis para o trabalho que foi realizado na vila da Guimamasa, zona sul de Teresina. Nós iremos apagar todas essas pichações que fazem referência a essas organizações criminosas. Continuaremos com esse monitoramento aqui na vila, fazendo o acompanhamento até para identificar se algum indivíduo vai voltar a realizar esse tipo de pichação. Quem promove esse tipo de ação aqui está promovendo facção criminosa. Então, a partir do momento que a gente identifica um indivíduo que realiza qualquer pichação, com certeza ele será investigado e será preso pelo Draco e será responsabilizado criminalmente como membro de uma facção criminosa. Primeira coisa que eu penso, coisa de marginal, é pichação. Você pichar no muro de uma residência que não é sua, é coisa de vagabundo. Esse monte de pichador aí, não estou nem me referindo só a essas pichações falando de facção criminosa, não. É pichação qualquer uma delas. Quando tem uma casa, constrói uma casa, faz um muro bonito. Aí vem um vagabundo e simplesmente vai pichar o muro da tua casa. Agora a polícia está na investigação, a polícia está trabalhando. Eu gosto muito dessas operações realizadas nesses bairros para poder também mostrar quem é que manda. E eu sei, você sabe quem é que manda. É a polícia civil, polícia militar aqui do estado do Piauí. E a Secretaria de Segurança Pública trabalhando em prol do cidadão da população.